Bom dia meus amigos do vlog 18 rodas, se não vocês estão dentro da geladeira Vamos pegar a temperatura, usar o termômetro, marcar a temperatura, vamos checar Vamos girar vocês daí É, de volta, vocês dormiram essa noite aí atrás Bom dia, bom dia Boa tarde meus amigos do vlog 18 horas, vamos voltar para a Interstal Dual 40 Aqui agora tem luz de trânsito, ainda tem um pardalzinho lá em cima É, a modernidade chegou Mas não dá ponto na carteira aqui se for de foto, só te manda multa Já estamos na Interstal Dual 44 Eu não continuei na 40, fazendo outro bypass pelo lado norte de Oklahoma City Para variar um pouquinho o caminho Mas o melhor é na 40 ali, pega a 40, 35 e 44 Porque ali a 40 está toda reformada, ela está bem melhor E hoje saiu os vídeos lá dobrando os cobertores E aí vem uma pergunta super interessante do Matheus José Ele fala, Marcos, uma dúvida E se o cliente precisa da carreta toda O que fazer com os cobertores? Abraço, Marcos, aqui de Barretos Estou sempre ligado nos seus vídeos, sempre like garantido Porque não pode ficar sem like É isso aí, Matheus José Boa pergunta Ele fala porque o cobertor ali ocupa um bom espaço na carreta Então, aí quando o pessoal de operações da empresa vai buscar uma carga para eu voltar Uma das primeiras coisas que vai ser conversado é falar Nossa, nós temos equipamentos e está ocupando tantos pés de comprimento na carreta Tem condições? Não é full trailer? Não, não, tudo bem E lógico, tem que ficar de olho no peso Porque o peso não vai estar concentrado bem em cima do truck, do trucado Então é isso aí Bem visto aí o Matheus José Nós vamos jogar aqui, 44, 35, Tulsa Olha lá o macio, um belo dia de sol E eu espero que vocês tenham gostado ali da ideia Eu tive a ideia ontem à noite De filmar por dentro e abrir a portinha e dar um bom dia para vocês Espero que vocês tenham gostado Eu vim nessa viagem da Califórnia inteira Estou muito inspirado aí para filmar Muito legal O João Victor pergunta Como é que eu sei se eu estou ganhando por milhas ou por horas? É porque é por região Existem três tipos de regiões Isso porque em vídeos passados Até Pensilvânia, Nova York e Virgínia E toda a costa leste Quase toda a costa leste Da Virgínia até o Maine incluído Pensilvânia e Nova York Eu estou ganhando por hora Se eu estiver trabalhando ali é por hora E o resto é por milha Então é muito simples assim Pegando a curvinha De boa, limite de 60 milhas por hora Ali naquele viaduto fazendo um caminhão O contrário, um caminhão do brasileiro Esqueci até o nome dele Um aposentado do Banco do Brasil Que tinha dois caminhões aqui nos Estados Unidos Capotou, era um time Mas ele não dirigia Era um team driver Dois latinos Que puxavam para Oliver Rota dedicada a Indianápolis Los Angeles Caminhão capotou E os dois vieram a falecer Saiu até na televisão No canal de Oklahoma O Wilton Cristomo fala Tem uma Del Monte aqui Em Limoeiro do Norte No Ceará Se aí na Califórnia Não pode colocar o tandem todo para trás Como fica no caso dos flatbeds Então Não pode botar os tandem todos para trás No país inteiro Os flatbeds Aí que vem o negócio Não pode colocar os tandems Que são os dois eixos Da carreta lá para trás Nas carretas de 53 pés Nas de 48 pode Por isso que vocês veem os flatbeds E os tanques Com os eixos para trás Que é de 48 pés Você pode Entendeu? Vai entender essa lei, né? E ele fala Eu não entendo por que você responde Perguntas de quem não assiste os vídeos Ah, eu vou respondendo a pergunta De quem está chegando Vamos respondendo Quem manda as perguntas Eu tento responder o máximo Entendeu? E por aqui aconteceu O acidente de carro Do Do presidente do Mano das maiores companhias de energia Dos Estados Unidos Esqueci o nome do cara Dizem que até pode ser meio suicídio Que ele estava sendo investigado Acho que a Tiza Pike O Tiza Pike Natural Gas Alguma companhia de gas Aqui Até o dono Do time de basquete Do Do time de Oklahoma Que entrou na NBA Aí O Luiz Farias Luiz Farias Pergunta O caminhão estando Sem a carreta Pode seguir a mesma velocidade Que é permitida Para os automóveis Mantendo sempre a esquerda Na autoestrada Olha Eu vou te falar Que Para mim não pode Porque o veículo Porque a lei fala Veículos acima de tantas toneladas Acima de 8 toneladas O limite de velocidade É esse E veículos acima de tantas toneladas Proibido a faixa da esquerda E o caminhãozinho está Marcado como Olha esse prédio aqui do banco Marcado como Mais de 8 toneladas No registro Então não pode Eu não arrisco Alguém já respondeu ele Falando que pode Eu não arrisco Entendeu? Eu não andaria No cavalinho Acima Lá na Califórnia 70 milha por Nenhum lugar Respeitaria a lei Que é Pro veículo comercial Eu estou dirigindo Veículo comercial O pessoal da minha pergunta Que nem lá no Carlinhos Troll Se o Carlinhos Troll Esses caminhos de mudança Quando você está fazendo mudança Precisa fazer logbook Você não precisa fazer logbook Você está É privado Mas alguns estados Falam que você tem que Entrar na balança Acho que o Arizona Fala até o Zill Hall De mudança Tem que estar Então se o Carlinhos Troll Fosse para Califórnia Ele teria que entrar Até na balança E por que o Carlinhos Troll Dirigiu aquele Ô meu amigo Não faz isso não O cara me deu uma assustada É Por que o Carlinhos Troll Dirigiu aquele caminhão Lá na entrevista Eu expliquei Porque É até 26 mil libras O peso bruto Para você dirigir Os caminhõezinhos Você pode dirigir Com Com Uma carteira de carro Entenderam Por que o Carlinhos Ali puxou E além disso Você pode puxar Uma carretinha De até tantas toneladas Que dá o peso Dá o peso Do carro Por isso que você vê O pessoal fazendo Mudança nos caminhõezinhos E ainda puxando um carrinho Você pode fazer isso Com a carteira Normal de motorista E eu esqueci Lá quando eu fiz O A filmagem No Moto Home Eu podia perguntar Para o vendedor Vendedor Oficial Precisa de carteira Especial Uma carteira comercial Para dirigir Um Moto Home desses Um ônibus desse enorme E precisa ter O Air Brakes Endorsement O que antigamente Acho que precisava Eu acho que hoje Não precisa mais Podia ter perguntado Ali hein turma Fazia um bate papo Vou ficar devendo essa E o Lost pergunta Quando eu vou passar Em Nova Orleans Então turma Quando eu vou passar Em algum lugar Eu não sei Eu só sei que eu tenho Que estar no Boca Terça-feira E não sei nem Se eu trabalho Quarta-feira Ou se eu já pego Folga quarta Para já zerar Minhas horas Eu prefiro fazer Um local Quarta-feira Ganhando por hora Folgar na quinta E sexta-feira Estar de volta Para a Califórnia Para se levantar O dinheiro aí Tem casamento Por aí Nós precisamos Levantar um dinheiro E depois da Meio ano sabática Eu voltei meio zero Eu estou precisando Levantar um dinheirinho O Ricardo Rett Pergunta Max gostaria de saber Nossa opinião De alguém que conhecem Boa parte do mundo A rede de autoestrada Dos Estados Unidos É a melhor do mundo Olha O que eu vi ao redor do mundo É a melhor rede de autoestrada É os Estados Unidos Da América Muito obrigado Senhor General Comandante das tropas aliadas Ice Howard E Presidente dos Estados Unidos Ele que plantou o sistema Vamos interligar o país É o que nós precisamos no Brasil É, mas fazer o que no Brasil? Nada O político no Brasil Ele não pensa Pro futuro Ele pensa pro hoje Vamos fazer aqui Uma maquiagem Aqui Um negocinho Não existe um plano Vamos fazer um plano Aqui de 5, 10, 15, 20 anos Vamos educar a nova geração Né São 16 anos de PT E continuamos com as crianças Na rua Vagabundade E eu achava que Nossos amigos do PT Iriam combater a corrupção Mas isso é assunto Pro outro dia, né É assunto pro outro dia Porque pelo menos O Joseph Stalin Lá em 20 anos Ele fez a Rússia Virar uma potência Ele não tinha analfabeto não Todo mundo ia pra escola Não tinha vagabundo não Vagabundo tomou uma paulada É isso mesmo Já passamos ao Oklahoma City Tamo passando O Monte Resor Monte Resor Opa Marcão Tudo bem? Só uma curiosidade Sei que você nem carrega correntes Para as rodas Mas o motorista Consegue colocá-la sozinho Ou precisa de ajuda? Desculpa a pergunta Mas realmente acho Aí Eu tô no e-mail Então o motorista experiente Ele coloca sozinho Você experiente Se eu for colocar corrente Eu vou me perder inteiro Porque além de você colocar corrente Você tem que amarrar direitinho Passar a chavinha assim direitinho Fazer ela ficar igualzinha Eu sei que no Colorado Numa época Eles estavam fazendo propaganda Que o pessoal do Road Service Para ganhar o dinheiro Estava lá naqueles locais De colocar corrente Auxiliando o pessoal A colocar corrente E Ou atirá-las Dependendo do ponto Que eles estiverem E lógico Eles vão cobrar um dinheirinho E é o modo deles Ganhar um dinheiro Extra A verdade o pessoal pergunta De corrente Corrente é um saquinho Amigo E fora que acaba com os pneus Não pensa que você vai colocar corrente E vai sair a 5 km por hora Você vai passar aquele trecho de montanha 30, 35 km por hora No máximo 45, 45, 50, 50 km você vai andar Entendeu? Aí depois passou o ponto Tira Porque quando passar o ponto E tiver assim Aqui é para tirar a corrente É proibido andar a corrente Além desse ponto Aí você tem que encostar e tirar E aí vai Aqui nesse trecho Você já conhece Que rola Rola 35 junto Eu passei pelo norte Oklahoma City E daqui a pouco a gente entra ali na Will Rogers Toney Pike Que é a estrada pedagiada Aí vamos passar para o Tucci E depois passar por Vamos passar ali Por Aquele resto de área Que é debaixo do viaduto Anderson Lopes pergunta Bom dia meu camarada Marcos Que Deus te abençoe Marcos se acontecer com você Outro motorista E tiver em uma viagem Longa como essa da Califórnia E um familiar Tiver uma urgência médica Como é que faz Ah meu meu Você toma a decisão da sua vida Se tu acha que tu tem que Largar o caminhão Abandonar E pegar o avião Vai embora Aí se a empresa vai te mandar Embora ou não Aí é outro caso Vai depender da tua moral De quantos anos de empresa Então eu não sei Porque eu nunca escutei Nenhum caso desse Entenderam? Ah Entendeu pessoal? Vamos a ver Um pouco mais Um pouquinho da Intestinal 44 em Oklahoma O limite aqui é 75 milhas por hora 120 quilômetros E aqui estamos passando por Tulsa, Oklahoma Aqui em Testinal 44 Depois nós Entramos no Missouri Depois do Missouri Pegamos a 70 E a gente deve dormir lá Para o final de Rio E nós Comecinho de Indiana Mais ou menos Aí que vai estourar o Logbook Uma carreta Bonita aí Uma Everest Leitene Freedline Cascade Vamos Vamos parar aqui no resto de área Vinita, Oklahoma Estamos no rest area Na área de descanso Filmar aí o drop deck Essa carreta aí O drop deck A prancha Transportando o feno É isso aí Olha lá o FedEx Custom Critical No Freedline Cascade Vamos Comer um saborzinho Que eu só comi um na ida E vou comer um na volta Antes eu comia dois por semana Já baixei para um A gente vai mudando De pouquinho em pouquinho A alimentação Diminuindo aquilo que eu falei Da dieta Não é uma coisa radical Eu só fui mudando Os hábitos alimentares Eu não passo fome Não está sendo nenhum sacrifício Aos poucos eu vou mudando E vocês já viram aí São mais de 20 quilos aí 55 libras Que eu emagreci Que eu deixei de lado E um abraço também Para o Edithon Do Quarto Eixo Caçamba CWB O canal dele Que ele Só seguindo aí O Que eu estou fazendo Os meus conselhos Vamos dizer Ele se inspirou E já Eliminou 10 quilos Já deixou de lado 10 quilos Muito legal mesmo Fazendo o meu lanchinho Estou assistindo o vídeo Da Emma Pantoste De Nova York Não passou nenhum caminhão É um lanchinho feito Lanchinho feito É isso aí Todo turma aí Que está na dieta Eu comprei peso E tapetina Vou filmar aqui Os exercícios Que eu estou fazendo No caminhão Não todos os dias Eu consigo Mas Estou Me exercitando de leve Fazendo série de abdominal E um pouquinho de musculação Dá 30 minutos de exercício Vou filmar ainda Estou arrancando aqui De vinita Checamos a temperatura Mais uma vez Está um positivo Dois Mas é o que tem que ser Até um pouquinho De trabalhando Como é bom comer um Sanduíche de vez em quando É isso aí Fazemos a nossa dietinha Reeducação alimentar Que eu não gosto dessa palavra Dieta Porque não tem sacrifício Eu fiz ali Quando eu estava sentado Ali dando aquela relaxada Aquele break na viagem Ah, vou passar por aqui Eu fiz uma coisa Que já me perguntaram De curiosidade E realmente Fizeram essa pergunta E eu já venho pensando nisso Há muito tempo A gente faz a viagem Do Atlântico Ao Pacífico Da costa leste A costa oeste americana São quatro Fus horários diferentes Que nós Passamos, né Horário Leste Horário central Horário da montanha E horário Do Pacífico Agora nós estamos No horário central Que é uma hora menos Que Nova York Estamos a duas horas A menos que Brasília E a Europa Entrou no horário de verão Eu estou agora Aqui a seis horas A menos que Greenwich Zulu Time Sete horas a menos Que a Que a Suíça, né Mas é sobre a distância Qual a distância Que eu percorro Porque tudo bem A gente pode falar Ah, de Nova Jersey Lá da empresa Até Los Angeles Mais ou menos Dá 2.800 milhas 2.750 Dependendo onde você vai Se for direto Ou como nessa saída Que eu fui por baixo Mais ou menos 3.000 milhas O que seria isso Em quilômetros E também em distância Comparar com a Europa E comparar com o Nosso Brasil Então vamos lá Mais ou menos Eu vou fazer o básico De Nova Jersey A Los Angeles Aí 2.800 milhas São 4.480 quilômetros Certo Então vamos medir Aí vamos fazer E São Paulo A Belém Quanto é que dá São Paulo A Belém Dá 1.800 milhas 2.880 quilômetros Então São Paulo A Belém 2.880 quilômetros Sendo que De Nova Jersey A Los Angeles 4.480 quilômetros Apesar de que no Brasil O cara que faz São Paulo A Belém Ele é um herói Mas não vamos Falar de condição de estrada Não Só pra pessoal Ter uma noção Da distância Que é percorrida Que a gente faz Uma ida E depois Temos que voltar Então aqui Aí eu vi que São Paulo A Belém 2.880 quilômetros Falei Não é a distância Ainda de Nova Jersey A Los Angeles Então vamos fazer Porto Alegre A Belém 2.423 bilhas O que dá 3.876 quilômetros Desculpa O que ainda dá 600 quilômetros A menos De Porto Alegre A Belém Do Pará Mais ou menos 600 quilômetros A menos que Nova Jersey A Los Angeles Aí eu coloquei Buenos Aires Buenos Aires A Belém Do Pará 2.918 milhas Aí chegou Mais ou menos A distância Que eu percorro Na ida Do Atlântico O Pacífico Buenos Aires A Belém Do Pará 4.668 quilômetros Lembrando que De costa a costa Mais ou menos 1.400 4.500 Então é mais ou menos isso O pessoal tem a ideia De Buenos Aires A Belém Do Pará Que é Uma ida nossa E o pessoal Na Europa Aí eu fui ver A distância na Europa De Londres A Moscou 1.784 milhas Mais ou menos 1.000 milhas A menos Do que Nova Jersey Los Angeles Isso daria De Londres A Moscou 2.854 2.854 quilômetros Sendo que Nova Jersey A Los Angeles 4.480 quilômetros Aí eu falei Qual que seria Uma distância da Europa Eu lembrei Dos nossos amigos De Portugal Lisboa Que está ali No sul da Europa Lá 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 Vamos lá Lisboa Moscou 2.835 milhas Aí dá 4.536 quilômetros Então Mais ou menos O pessoal da Europa A distância que eu percorro De Nova Jersey Área metropolitana De Los Angeles Toda hora ali Los Angeles County São Bernardino Ontário É a mesma distância Se for de Lisboa A Moscou Então tá aí Fiz esse Pensamento Essa ideia Bateu a felicidade Então praticamente É um Lisboa Moscou Ou um Buenos Aires Belém do Pará Nossa saída aqui Agora estamos voltando Tudo de novo Legal né Espero que vocês tenham gostado Da Da comparação Só o pessoal em casa Tem uma noção Da distância Não é comparativo De estrada Totalmente O pessoal da Indy Tá passando do outro lado Não sei onde vai ter corrida Não sei onde teve corrida Hoje é domingo Já é a Quarta ou quinta carreta Eu não consegui filmar Eu tava Quando eu tava ali no Comendo o sabreiro ali em cima Eu tava só de olho Se vinha a carreta da Indy Passando pra ligar a GoPro Mas não veio Quando eu comia ali Na janelinha Ó um duplo aí Vindo do outro lado Um duplozinho No day cab Mas daí turma Comparativo Só pra vocês terem noção Em ideia Então Mais ou menos Nova Jersey Los Angeles É a distância de Lisboa Moscou Ou Buenos Aires A Belém do Pará Então é isso aí Um abração pra todo mundo Quero deixar Agradecer pra todo mundo Antes que me esqueça Mais uma vez Agradecer Tá acompanhando o vlog Dezoito Rodas Estamos aí Na luta Trabalhando E lembrando que eu estou Trabalhando E me divirto Filmando Me divirto muito E agradeço Todo mundo que apoia Larga sugestões Nem sempre eu consigo Fazer o melhor Profissional Como câmera Como áudio Mas a gente tenta brincar Eu adoro brincar Com as câmeras Gosto de digitar A gente vai trabalhando E consigo responder A maioria do pessoal E a gente vai Nós vamos andando Nós temos que andar Temos que estar no Bronx Terça-feira Pra entregar Tem espinafre Tem espinafre Tem salsinha Tem alface Tem tudo aí Vambora Vambora que o pessoal Quer comer um alface E comer uma saúde Isso aí O Bruno Pereira Pergunta Sobre aqueles vídeos Lá dos cobertores O que eu faço O que eu faço com os cobertores Aqueles cobertores Pertencem A empresa que eu trabalho Que é um serviço Especializado Pra fábrica de cadeiras O cobertor é nosso Os cobertores Aquelas barras As madeiras Tudo é nosso Quando o cliente fala Ó Precisamos aí material Pra 200 cadeiras Carga pra não sei aonde Então tá bom Estamos enviando uma carreta Com 200 cobertores E o suficiente Da Do load locks Pra formar o segundo andar E os plyodes ali As peças de madeira E aí a carreta fica lá Um, dois dias Pra carregar E tira de lá cedo A carreta Carga Eu saí pra Califórnia Do domingo à noite Aquela carga Saiu da fábrica Lá de cadeira Na quinta-feira Ficou lá Mais de três dias No pátio sentado lá Esperando o dia certo Pra mandar pra Califórnia Eu fui despachado na sexta Mas como andando E tava Eu saí domingo Por isso que meu despachante Me deu aquela carga E fora que eu filmei Pra vocês Certo É isso aí Passando aí Um T660 Não T680 Desculpa pessoal Que eu entrei lá na feira Tem exposição de caminhão De Nova Jersey Setembro do ano passado Eu filmei um desse Por dentro Luxo A geladeira Era geladeira de gaveta Melhor que a da minha casa Desse caminhão Que show T680 Da Kenwood Aí Do grupo Pacar Missouri Missouri Bye bye Oklahoma E agora é Missouri na cabeça Balancinha no Missouri Dando bypass A sujeira A sujeira Não fui eu Não fui eu Abastecendo o ano 32 Coloquei aí Mais de 130 galões De combustível Agora o ano 32 Quase 13 galões Voltando aí direto Na bomba Ah Vazou aqui Vamos lá Queremos agradecer aí O professor Prott Lá de Curitiba O professor universitário Que mandou pra minha casa De presente Essas transparências Porque ele viu Que o Transflor É um saco Fazer a conexão E tá aqui Funciona direitinho Muito obrigado aí Meu professor Nosso professor aí Da Universidade de Curitiba Tá aí Professor Prott Prout Tem que pronunciar legal aí Muito obrigado Pela transparência Funciona Esqueci de agradecer Mostrar pra ele Trabalhando Aliviou muito Foi aí recebinho pequeno Que ele viu que não passa Recebinho pequeno aqui Estou mandando os documentos Para eu poder Isso daqui vai para o Tchim Como é que eu vou dizer? Vai lá pro depar Ih Ih Esqueci que isso daqui Ai, ai, ai Quando eu passo o scanner Nessa máquina Eu não tenho que digitar Nenhum número de telefone Nada O que que acontece? Eu tenho o papel da empresa Com esse código de barra Esse código de barra A própria empresa aí Desse tipo de fax Sabe que é da empresa Que eu trabalho E vai enviar direto Pra máquina lá Pra impressora Do departamento pessoal Vocês entenderam? Eu não uso telefone Nada É só vir imprimir E a própria máquina Só faz assim Confirma que a empresa É tal Que ela vai ler Aquele código de barra Entendeu o que acontece? Aí eu tô mandando aqui Pra receber o meu pagamento Alright Mandando as notas Tudo E os recibos Tá vendo aqui, turma? Aí mostra Pra confirmar O ID da fleet O ID da empresa Tá aqui o nome da empresa Agora vai tudo Muito obrigado aí professor Mais uma vez Pela transparência Que maravilha Tive que fazer isso lá do Brasil E lógico Vocês repararam Eu mudei de máquina Porque eu nunca consigo Completar uma transação Naquelas máquinas lá Perco tempo Engole o papel E aí vai Aí essa máquina Aqui é mais fácil Essa daqui Essa linha de televisão É isso aí Gente Toda vez que eu vou Passar esses documentos Eu me sinto Que nem um idiota Aí eu falo Cara Eu não consigo fazer vídeos Com seis câmeras simultâneas O máximo Que faz esses vídeos Tudo Mexa no computador Eu não consigo passar A porcaria de um Pax Porque sempre engole Sempre Fica fora de ordem É uma Eu nunca consigo Fazer essa transação Em um minuto Assim rápido e direto Eu repeti Umas quatro Cinco vezes Até que o cara Do Morgan Falou Vai na outra máquina Que é melhor Aconteceu a mesma coisa Em Indianapolis Essa máquina é melhor Ela vai direto Não na outra Ela É frustrante Porque quem olha Põe esse cara É um becil Não consegue Estamos no estado De Pirinóis E vamos parar Em Pirra Aqui é o intestinal 70 Eles reformaram Era duas faixas Aqui era Montriancis Essa cidade aqui Cheia de Fuckstops Eles ampliaram Já pegar a saída Isso aí turma Paramos Vou tentar parar Um pouquinho mais cedo Eu não dirigi nem 10 horas Hoje Eu pensei que eu ia conseguir Chegar em casa Segunda noite Mas eu saí tarde Lá de Arizona Pelo fuso horário Eu saí 10 da noite Eu tava Pensei que eu ia conseguir Chegar em casa Não adianta querer forçar Eu tô cansado Então Não vou pra casa Segunda-feira à noite A gente anda até menos E chega terça-feira à tarde Com calma no Bronx É isso aí Então boa noite Obrigado por estar seguindo Eu vou baixar os vídeos Não sei quantos minutos Tá esse vídeo Se ele tá longo Se tá curto Se dá pra botar mais um pouco amanhã Ok Então obrigado De qualquer maneira Pra quem chegou até aqui E Até o próximo clipe Até o próximo vídeo Até a próxima aí Obrigado pra todo mundo Que acompanha o Rolo 18 Rodas E todo o apoio aí Total Obrigado por vocês aí Tá sempre participando Um público muito fiel Obrigado a todos E uma boa noite Fica meu boa noite oficial O caminhão da Oshkosh Que legal Estamos no estado de Indiana Bom dia Meus amigos É segunda-feira 28 de março Olha aqui Turma Quem está Na nossa frente Novamente É o nosso amigo Que eu passei lá No Arizona Estamos em Indiana já E ali no posto Tinha um Aí Geladeira funcionada 36 também Aí Amigão Ele ficou lá pra trás No Texas Com certeza Ele pode ir pra dormir Em algum lugar E parou em outro Mais ou menos Aí mantendo Mantendo o mesmo ritmo Estamos já chegando Em Indianápolis É isso aí O JPL pergunta Se já aconteceu De algum motorista Me xingar Ou te seguir Pra querer Me agredir Não Nunca aconteceu Essas coisas Nunca ninguém Me xingou Nunca quis Ninguém me seguir Pra agredir Graças a Deus É que não tem Muito dessas coisas Pelo menos Eu nunca vi Esse tipo De maladragem Maurício Passos Fala Meu Como você Emagreceu Tem um tempo Alguém Não assisto Seus vídeos Ainda bem Que você está Com saúde Muito obrigado Meu amigo Pela mensagem Olha o buraqueiro Aqui Chega de Anápolis Olha o que a neve faz Aí O que acontece Entendeu E o Clóvis Ferreira Fala Marcos Você está Numa rodovia Onde você A velocidade máxima É 120 km por hora Se você andar Acima Polícia rodoviária Nossa Vou ter que mudar De faixa Porque está pulando Despede break Se você mudar De faixa Polícia rodoviária Vai Eu tenho como saber Que você está Infringindo a lei E vai te pegar Mais na frente Mesmo tendo Uma alma viva Aí Então Clóvis A polícia está Escondida Ela está Em algum lugar Ela usa radar Está lá A polícia Aparece do nada Entendeu É que você Não vê a polícia Eu também não vejo A polícia está Escondida Atrás do Cactus Modo de dizer Né É isso aí O Felipe Góes Pergunta Marcam quando fura O pneu na estrada Você que troca Não Eu não troco Até tem um vídeo Que chama Trocando o pneu Logo em 18 rodas O serviço de World Service Se troca pneu Logo em 18 rodas É isso aí O Genival Carvalho Pergunta sobre as interestaduais Então cada interestadual O estado que faz a manutenção Certo? Ela recebe o dinheiro relativo Aos impostos Do estado Das transportadoras Também Os impostos do combustível Ela é responsável Pela sua manutenção Por isso que alguns lugares Estão melhor que os outros E a polícia rodoviária São a polícia estadual Ou o State Trooper Que é do estado Não tem polícia rodoviária federal Porque cada estado Tem só polícia State Police Ou os State Trooper E alguns estados Tem lá Que nem a Califórnia O Highway Patrol Que faz parte do estado Ok? Então Se for falar em bom português Não existe polícia rodoviária federal Não existe Highway Federal Patrol Então cada estado Tem a sua jurisdição E cuida Do patrulhamento E do cumprimento das leis Eu fiz um teste aqui Fui baixando a velocidade Eu estou andando a 48 milhas por hora Menos de 80 quilômetros Nunca andei tão devagar na minha vida O cara não me passa O cara da empresa está atrás de mim E não me passa Eu acho que Meu Deus Eu estou dando risada O cara não me Porque eu tirei o pé Para ele me passar de novo Lá no New Mexico O cara não me passou Aqui ele vai atrás de mim Aqui sossegado Me seguindo Olha a empresa de ônibus Chamada o Cavalo A direita Vai amiga Acelera Que eu deixo você entrar Acelera amigão Acelera brother Olha a máquina artícola John Deere Pessoal da TMZ Vem pra cá Vem pra cá Escutou aí o sonorizador Olha o PTB de novinho Resposta especializado O pessoal me pergunta também Sobre eventos esportivos Eu gostaria de muito ir numa corrida da Nasca Ou da Fórmula India Ou da Fórmula 1 Mas nunca fui Jogos da NBA Do basquete Também nunca fui Futebol americano Também nunca fui Infelizmente Mas já fui duas vezes no estádio do Yankees Mas não no novo E já assisti um jogo de hóquei no gelo Do New Jersey Devils Que foi muito legal Já fui no show do ACDC Dois shows do U2 Do Rolling Stones Aquele bridge Pontes para a Babilônia Que aí ele passou no Brasil também 1990 alguma coisa Mas aí estamos em Ohio Acabamos de passar Columbus Ohio E o Clóvis Ferreira faz uma pergunta Clóvis Ferreira faz aí Não é perigoso você parar e dormir nessa rampa isolada? Não tem perigo de assalto? Ele está se referindo àquela rampa Que eu dormi lá na Califórnia No vídeo dobrando os cobertores Então eu falo que realmente Não é o melhor recomendável Você dormir numa rampa de acesso Você está um pouco isolado Eu não tenho nem medo de assalto Roubar mercadoria Eu tenho o receio É vir aquele louco Armado Psicopata Aquela coisa Pilotou na guerra Essas coisas que a gente vê E querer te dar um tiro Mas na necessidade É o último caso É o que tem que ser feito Entendeu? E o Juan Carlos Helmes pergunta Se aqui nos Estados Unidos Existe mesmo caçadores de caminhão roubados Ou é só um seriado de TV Olha, sinceramente Nunca escutei falar disso Mas talvez tenha Porque as coisas aqui Não fica mostrando Fica na descrição Entenderam? É isso aí Temperatura está 10 graus Aqui do lado de fora Aí eu já Botei a geladeira Para trabalhar no 34 graus Fahrenheit Eu vim pegar meu termômetro Que está aqui Só de olho Não, 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 não Está muito gelado Está muito gelado Vai voltar Geladeira aqui Quase 46 horas Da última abastecida Abasteci 27 galões O que vai dar mais de um galão A cada duas horas Eu achei que ia com subir menos Porque eu subi lá a montanha Eu estou a Está 2 graus 5 graus Agora está 10 graus Era para estar trabalhando Economização combustível Porque lá em Arizona Lá estava 32 graus Celsius, né É isso aí Trabalhando Alarme Sensor do combustível O problema na geladeira É o sensor do combustível Como eu já tinha falado Nada demais Está funcionando normalmente É isso aí O cara acelerou ali A picape Dentro do túnel West Virginia Fez um barulho Isso é uma fumaça preta Mas já foi Não deu para pegar Como eu vou dando Meu Boa noite aqui Oficial para vocês Estou com duas horas E olha o barulho da geladeira É engraçado Quando eu deito para dormir Ali na cama No cinto Eu estou Seria duas horas E dez minutos Da garagem E lá do Bronx Umas três horas Depende do trânsito Então está sossegado Eu acordo amanhã Tomo banho E amanhã já Estou preparado aqui As câmeras todas Nós vamos Tentar filmar o próximo vídeo Entrada no Bronx Uma câmera Em cada retrovisor Para pegar Toda a barbeiragem Todo o lance De curva E nós vamos no Bronx Amanhã para pegar Essa carga No Hunts Point Que seria como se O Seagespo Seasa de Nova York Ok Tom Até o próximo vídeo E muita emoção No Bronx Ai que maravilha Antes Point Adoro Tchau